Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se fui razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros, eu invento outros amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não ser escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Senão adeus, tchau, tchau Meu coração apaixonado, atormentado em dores Meu coração apaixonado, atormentado em dores Meu coração apaixonado, atormentado em dores Inventor dos amores Nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não ser escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Senão adeus, tchau, tchau